Oi, tô ligado Meu pai, meu pai, eu passo Várias portas fecharam na nossa cara E dá o que? Nói mete o pé nessa porra Contra o vento traçando minha caminhada Sistema é falha, o consequência é não rouba Invade a goma do boy, destrave o cofre Garupa tá nadando na mala Investimento alto e forte, lento só pra eu pagar Contra uma lote dando risada Pra quem não tinha o que comer, sigo enjoado Picanha, McDonald's, tira gol os pratos, cara Só pra satisfazer, mandei trazer o cardápio De sobremesa é caviar de milionário A adrenalina tomou conta do meu coração Se a casa cair, fiança tem mais de um milhão Colhemos o que planta e o fruto tá muito bom De peitar as gata, ralo e vitão E se eu não tivesse pegado no mato rola Minha rainha não usaria a Pandora E se eu não tivesse tráfico do droga No toque eu não tava e me dá quatro rodas Deslizando pela quebrada Zonaço tirando uma onda Tag preta sem placa Mil e duzentos cilindrados E se eu não tivesse pegado no mato rola E se eu não tivesse E se eu não tivesse O bagulho é louco Vários acham que é mamão Mas o crime é ilusão Sai dessa menor Foca no seu sonho Eu cheguei Eu consegui Você consegue E aí Infantizado Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Jogador caro 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 Jogador caro